O empresário musical explica a experiência que lhe tem mudado a vida. Em entrevista ao Daily Mail, Simon Cowell revelou que está sem telemóvel há 10 meses, ou melhor que desde setembro do ano passado, 2017, não usa este aparelho. O empresário musical tomou esta decisão na sua vida com o objetivo de aumentar a sua capacidade cognitiva. Ou seja, Simon Cowell quis melhorar a sua saúde mental e, também, ser mais feliz. Simon Cowell contou a mesma publicação que esta nova experiência lhe trouxe uma maior qualidade de vida e é mais feliz. Abre aspas, não vou ao telemóvel há 10 meses. A diferença na minha vida é que me tornei uma pessoa mais atenta ao que me rodeia, aos outros, e estou muito mais c-o-n-c-e-n-t-r-a-d-o, fecha aspas, disse. O empresário, ainda, acrescentou dizendo que quando vai a uma reunião que mais o, abre aspas, irrita, fecha aspas, é ver que todos estão agarrados ao telemóvel. Abre aspas, provavelmente, também, estive nesse lugar. Não te consegues, c-o-n-c-e-n-t-r-a-r, fecha aspas, contou. A saúde mental de Simon melhorou e ao dele meio garantiu que, abre aspas, é uma experiência muito estranha, mas é muito bom e fez-me mais, f-e-l-i-z, fecha aspas. Fotos, reprodução Instagram. Fotos, reprodução Instagram.